Botei um freezer no meu carro Tá todo mundo comentando por aí que eu sou maluco Comigo a chapa é quente E a palavra eu mesmo faço no sítio, em casa ou na rua Gosto de ser diferente Ligo pra galera e digo aonde estou Aviso a mulherada que a festa começou Botei um freezer no meu carro Oh, o som ligado aonde eu paro é um show Botei um freezer no meu carro Ah, fim de semana o meu carro vira um bar Botei um freezer no meu carro Oh, o som ligado aonde eu paro é um show Botei um freezer no meu carro Ah, fim de semana o meu carro vira um bar Tá todo mundo comentando por aí que eu sou maluco Comigo a chapa é quente E a balada eu mesmo faço No sítio, em casa ou na rua Gosto de ser diferente E ligo pra galera e digo aonde estou Aviso a mulherada que a festa começou Botei um freezer no meu carro Oh, o som ligado aonde eu farei o show Botei um freezer no meu carro Ah, fim de semana o meu carro vira um bar Botei um freezer no meu carro Oh, o som ligado aonde eu farei o show Botei um freezer no meu carro Ah, fim de semana o meu carro vira um bar Botei um freezer no meu carro Oh, o som ligado aonde eu farei o show Botei um freezer no meu carro Ah, fim de semana o meu carro vira um bar Botei um freezer no meu carro vira um bar Legenda por Sônia Ruberti